Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki da Atuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar coisas que você vai investir no seu violino e que vão de fato fazer diferença na qualidade do seu som. Vamos lá, antes de começar então não se esqueça, se inscreve no canal clicando aqui nesse símbolo vermelho e ativa as notificações se você não é inscrito ainda e me segue lá no Instagram arroba Ricardo Sander no Instagram, tem sorteio, a gente bate papo, você pode me mandar mensagem sempre eu ponho a caixinha de perguntas lá para ajudar quem eu puder, tá bom? Então me acompanha lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Bom, nesse vídeo aqui então eu quero falar sobre coisas, na verdade assim, muita gente fica com mimimi, né? Fica, qual que é a melhor cravelha? Eu quero comprar um kit de ébano, tem que ser um kit não sei do que lá a queixeira, blá blá blá, a espaleira, não sei o que, a surdina, qual que é a melhor surdina, qual que é o melhor case para guardar o violino, né? E aí eu vou te falar coisas aqui que vão de fato mudar o seu som no instrumento, tá bom? Então, coisas que você tem que prestar atenção e são as primeiras coisas que você tem que gastar dinheiro com o seu violino E eu estou falando aqui, não é só para quem tem um violino de luthier, violino já de 3, 4, 5 mil reais Esse vídeo aqui também serve para você que tem um violino chinês Eu acredito que principalmente se você tem um violino chinês, um violino de entrada, um violino de 200, 300, 500, 700 reais Essas dicas são matadoras para você, tá bom? Você vai fazer isso que eu vou te falar, vai ser o melhor dinheiro que você vai investir no seu instrumento, tá bom? E você vai ter resultados ótimos, que realmente, de fato, vão fazer diferença, tá bom? Então, eu vou começar a falar que a primeira coisa que você tem que fazer, se você não fez ainda Ou de quem você comprou esse instrumento e não fez E mesmo às vezes tem gente que vende instrumento na internet e fala que já está ajustado por luthier Vai saber, vai saber quem é esse luthier, né? Então eu acho assim, você tem que pegar um luthier de confiança, tá bom? Procurar um luthier de confiança aí próximo de você Ou que esteja mais longe, mas que você bota numa caixa e manda pro correio pro cara poder avaliar E verifique e pague para um luthier ajustar a alma do seu instrumento, né? A alma é aquela madeirinha, aquele pedacinho de pau que está lá dentro, de pé Pra ele ajustar a alma, tá bom? Então, dependendo aí, não sei quanto que eles vão cobrar pra te ajustar a alma Mas isso é uma coisa sensacional Às vezes ela está fora do lugar A hora que coloca no lugar, você vai ver o som que fica o seu violino, tá bom? Muda, não vai transformar num Stradivarius do Itzhak Pellman, né? Mas não, mas vai melhorar Vai chegar naquele ponto máximo do seu violino Ele vai estar ajustadinho, alinhadinho pra funcionar legal E uma outra coisa que você pode gastar dinheiro Sem dó, sem medo É ajustar o cavalete É comprar um cavalete bom Porque esses cavaletes que vêm nos violinos chineses aí É uma porcaria, pra não falar outro nome, tá bom? Então, compra um cavalete Eu gosto, né? Eu gosto e tenho usado sempre O Albert Deluxe, tá bom? Tem o Teller Tem o não sei o que lá Três árvores Tem o não sei o que Verifica os preços Verifica com o luthier que vai fazer pra você isso Tá bom? E o importante é que você compre um cavalete minimamente legal Minimamente bom E manda um profissional Um luthier profissional ajustar Cara, tá aí São duas coisas que vão transformar o seu instrumento Faça isso, tá bom? Leve num bom luthier Não tô falando em picaretier De picareta, não Tô falando de luthier De verdade, ok? Não me pergunta Eu não tenho nenhum pra recomendar Aliás, o que eu recomendo é o Vlamir Lá de Itatuí, tá bom? Se você entrar no Facebook Você vai digitar Vlamir Devanei Ramos Tá bom? Não é o Júnior O Júnior é filho dele Vlamir Devanei Ramos Lá em Itatuí É um luthier que eu te recomendo de olho fechado Tá bom? Já mexe nos meus instrumentos faz, sei lá Pelo menos, acho que 16 anos aí Desde que eu comecei, na verdade Então, conferir o ajuste da alma O local do cavalete Se tá no local certo Que às vezes você deixa cair Você bate, faz alguma coisa Ou afrouxou todas as cordas do instrumento E o cavalete sai do lugar Aí você não percebe Um pouquinho que saiu, muda o som Tá bom? E o cavalete de qualidade A qualidade que você puder pagar Tá bom? Não precisa comprar um Albert Deluxe Que você vai pagar, sei lá Hoje aí uns 150, 170 reais no cavalete Se o violino custa 300, 250 reais Não vai fazer uma loucura dessa Então, confessa com o seu luthier E fala O que você acha que convence eu pôr aqui De qualidade que vai mudar o meu som? Gente, cavalete bom Alma ajustada Cavalete no lugar Transforma o som do instrumento Faça isso e venha me contar nos comentários E lá no meu Instagram Arroba Ricardo Sander E aí mais uma coisa que você pode fazer Pra ajudar na qualidade do seu som No violino Que nada é milagre Mas vai ajudar É colocando no mínimo Uma corda Alpha Yui Tá bom? Alpha Ye, Alpha Yui Sei lá, fala como você quiser Eu falo Alpha Yui Certo? Aqui no meu tá Alpha Yui Agora, já falei Quando eu tô meio apertadinho de grana Eu vou lá e compro Alpha Yui mesmo Ou dependendo do que eu vou fazer Eu já me planejo Eu vou trocar de corda aqui, ali Eu tenho aqui pra tocar Eu tenho esse repertório Então, eu já vejo isso Qual corda eu vou precisar E também me planejo pra isso Tá? Então, uma corda boazinha Que nem a Alpha Yui Um cavalete bonzinho De uma qualidade já boa Bem ajustadinho Por um bom luthier Colocado no lugar certo E uma alma bem ajustada Cara, esquece que cheira bonitinha Estandarte bonitinho Ai, quatro micro afinador Um micro afinador Nenhum micro afinador Ah, micro afinador vai Sei lá pra onde Entendeu? Se você tiver com essas coisas Que eu te falei Bem acertadinha Você pode usar quatro micro afinador Você pode usar um Tá bom? Que vai ficar um som bem bacana Outra coisa que eu acho Que vale bastante Investir Sempre é No ajuste das cravelhas Tá bom? Investir num bom luthier Pra ajustar as suas cravelhas Porque isso facilita Demais na hora de você Afinar o seu instrumento Você não fica perdendo tempo E vai conseguir sempre deixar Bem afinadinho Tá bom? Então Essas são dicas Que você pode fazer Que vão transformar Mesmo o som do seu instrumento Sem muito esforço físico O esforço financeiro Você tem que gastar um pouquinho Invista num bom luthier Ele vai saber Colocar essas coisas aí Todas no lugar Ajustadinha E vai te recomendar Um bom cavalete Tá bom? Capricha nessa parte aí E depois venha me contar aqui E também no Instagram Arroba Ricardo Sander Como que foi o resultado Pra você Ou se você já fez isso Conta aqui Pra animar o pessoal aí Da diferença que faz Isso que eu tô falando Falou? Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí